Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Nesse vídeo, você terá 8 horas de afirmações positivas para te ajudar a reprogramar o seu subconsciente. A música de fundo foi desenvolvida na frequência 528 Hz, que tem um efeito regenerador nas células do nosso corpo. Além disso, o áudio possui um tom isocrônico de 7 Hz que induz o seu cérebro a entrar na frequência θ rapidamente, causando relaxamento imediato, facilitando suas capacidades imaginativas e tornando suas visualizações mais poderosas. Por ser um tom isocrônico, você não precisa usar fones de ouvido e pode colocar o celular na cabeceira enquanto estiver meditando ou antes de dormir. Durante a sua meditação, dedique algum tempo a prestar atenção nas afirmações e sentir a sensação boa que elas despertam em você. Há uma pausa entre as afirmações justamente para que você faça isso. Boa meditação e sinta positivo! Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo por ter acertado todos os números da Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sorri porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sorri porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato a ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sorri porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sorri porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo por ter acertado todos os números da Loto Mania. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania. E eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato a ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou só sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato a ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou só sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sorri porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou só sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sorri porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou tão feliz por ter acertado todos os números da Loto Mania. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato a ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou só sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato a ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato a ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato a ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sorri porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato a ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato a ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou só sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sorri porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania na cabeça. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. Eu vivo bem assim porque a Loto Mania mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Loto Mania. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Loto Mania. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito abençoado. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Loto Mania. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na Loto Mania. Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Loto Mania. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Loto Mania. Eu mereço ser o vencedor da Loto Mania e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu sou milionário. O meu prêmio da Loto Mania me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na Loto Mania. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Loto Mania que eu nem sei o que fazer. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro na Loto Mania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Loto Mania. Eu sou o ganhador da Loto Mania. Eu acertei todas as dezenas da Loto Mania. Eu sou muito grato a ter acertado todos os números da Loto Mania. Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na Loto Mania. Quem diria que eu ganharia na Loto Mania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na Loto Mania. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Loto Mania. Eu tenho uma vida tão feliz que eu ganhei na Loto Mania. Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Loto Mania. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na lotomania Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na lotomania Eu nem acredito que eu ganhei na lotomania, eu sou muito abençoado Eu vivo bem assim porque a lotomania mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da lotomania Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na lotomania Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na lotomania, eu sou muito abençoado A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da lotomania Obrigado Deus por eu ter ganhado todo esse dinheiro na lotomania Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na lotomania Eu sou muito feliz, a minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na lotomania Obrigado Deus por todos esses milhões que eu ganhei na lotomania Eu mereço ser o vencedor da lotomania e eu sou muito grato por isso Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da lotomania Eu sou milionário, o meu prêmio da lotomania me permite comprar todos os carrões que eu quiser Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na lotomania Obrigado Deus por me abençoar com esse prêmio milionário Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na lotomania Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na lotomania que eu nem sei o que fazer Eu ganhei tanto dinheiro na lotomania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim Eu ganhei tanto dinheiro na lotomania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na lotomania Eu sou o ganhador da lotomania Eu acertei todas as dezenas da lotomania Eu sou muito grato a ter acertado todos os números da lotomania Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na lotomania Quem diria que eu ganharia na lotomania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na lotomania Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na lotomania Eu sou tão sortudo que eu acertei a lotomania na cabeça Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na lotomania Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na lotomania Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na lotomania Eu nem acredito que eu ganhei na lotomania Eu sou muito abençoado Eu vivo bem assim porque a lotomania mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da lotomania Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na lotomania Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na lotomania Eu sou muito abençoado A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da lotomania Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na lotomania Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser Porque eu ganhei na lotomania Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na lotomania Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na lotomania Eu mereço ser o vencedor da lotomania E eu sou muito grato por isso Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da lotomania Eu sou milionário O meu prêmio da lotomania O meu prêmio da lotomania me permite comprar todos os carrões que eu quiser Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na lotomania Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na lotomania Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na lotomania Que eu nem sei o que fazer Eu ganhei tanto dinheiro na lotomania Que hoje o meu dinheiro trabalha para mim Eu ganhei tanto dinheiro na lotomania Que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família Hoje eu não preciso mais nem trabalhar Porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na lotomania Eu sou o ganhador da lotomania Eu acertei todas as dezenas da lotomania Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da lotomania Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na lotomania Quem diria que eu ganharia na lotomania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na lotomania Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na lotomania Eu sou tão sortudo que eu acertei a lotomania na cabeça Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na lotomania Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na lotomania Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na lotomania Eu nem acredito que eu ganhei na lotomania Eu sou muito abençoado Eu vivo bem assim porque a lotomania mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da lotomania Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na lotomania Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na lotomania Eu sou muito abençoado A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da lotomania Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na lotomania Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser Porque eu ganhei na lotomania Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na lotomania Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na lotomania Eu mereço ser o vencedor da lotomania E eu sou muito grato por isso Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da lotomania Eu sou milionário O meu prêmio da lotomania me permite comprar todos os carrões que eu quiser Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na lotomania Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na lotomania Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na lotomania Que eu nem sei o que fazer Eu ganhei tanto dinheiro na lotomania Que hoje o meu dinheiro trabalha para mim Eu ganhei tanto dinheiro na lotomania Que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família Hoje eu não preciso mais nem trabalhar Porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na lotomania Eu sou o ganhador da lotomania Eu acertei todas as dezenas da lotomania Eu sou muito grato a ter acertado todos os números da lotomania Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na lotomania Quem diria que eu ganharia na lotomania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na lotomania Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na lotomania Eu sou tão sortudo que eu acertei a lotomania na cabeça Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na lotomania Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na lotomania Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na lotomania Eu nem acredito que eu ganhei na lotomania Eu sou muito abençoado Eu vivo bem assim porque a lotomania mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da lotomania Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na lotomania Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na lotomania Eu sou muito abençoado A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da lotomania Obrigado Deus por eu ter ganhado todo esse dinheiro na lotomania Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na lotomania Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na lotomania Obrigado Deus por todos esses milhões que eu ganhei na lotomania Eu mereço ser o vencedor da lotomania E eu sou muito grato por isso Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da lotomania Eu sou milionário O meu prêmio da lotomania me permite comprar todos os carrões que eu quiser Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na lotomania Obrigado Deus por me abençoar com esse prêmio milionário Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na lotomania Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na lotomania que eu nem sei o que fazer Eu ganhei tanto dinheiro na lotomania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim Eu ganhei tanto dinheiro na lotomania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na lotomania Eu sou o ganhador da lotomania Eu acertei todas as dezenas da lotomania Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da lotomania Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na lotomania Quem diria que eu ganharia na lotomania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na lotomania Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na lotomania Eu sou tão sortudo que eu acertei a lotomania na cabeça Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na lotomania Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na lotomania Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na lotomania Eu nem acredito que eu ganhei na lotomania Eu sou muito abençoado Eu vivo bem assim porque a lotomania mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da lotomania Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na lotomania Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na lotomania Eu sou muito abençoado A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da lotomania Obrigado Deus por eu ter ganhado todo esse dinheiro na lotomania Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser Porque eu ganhei na lotomania Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na lotomania Obrigado Deus por todos esses milhões que eu ganhei na lotomania Eu mereço ser o vencedor da lotomania E eu sou muito grato por isso Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da lotomania Eu sou milionário O meu prêmio da lotomania me permite comprar todos os carrões que eu quiser Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na lotomania Obrigado Deus por me abençoar com esse prêmio milionário Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na lotomania Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na lotomania que eu nem sei o que fazer Eu ganhei tanto dinheiro na lotomania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim Eu ganhei tanto dinheiro na lotomania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na lotomania Eu sou o ganhador da lotomania Eu acertei todas as dezenas da lotomania Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da lotomania Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na lotomania Quem diria que eu ganharia na lotomania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na lotomania Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na lotomania Eu sou tão sortudo que eu acertei a lotomania na cabeça Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na lotomania Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na lotomania Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na lotomania Eu nem acredito que eu ganhei na lotomania Eu sou muito abençoado Eu vivo bem assim porque a lotomania mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da lotomania Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na lotomania Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na lotomania Eu sou muito abençoado A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da lotomania Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na lotomania Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser Porque eu ganhei na lotomania Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na lotomania Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na lotomania Eu mereço ser o vencedor da lotomania E eu sou muito grato por isso Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da lotomania Eu sou milionário O meu prêmio da lotomania me permite comprar todos os carrões que eu quiser Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na lotomania Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na lotomania Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na lotomania Que eu nem sei o que fazer Eu ganhei tanto dinheiro na lotomania Que hoje o meu dinheiro trabalha para mim Eu ganhei tanto dinheiro na lotomania Que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família Hoje eu não preciso mais nem trabalhar Porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na lotomania Eu sou o ganhador da lotomania Eu acertei todas as dezenas da lotomania Eu sou muito grato a ter acertado todos os números da lotomania Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na lotomania Quem diria que eu ganharia na lotomania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na lotomania Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na lotomania Eu sou tão sortudo que eu acertei a lotomania na cabeça Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais Eu sou tão sortudo que eu ganhei muito dinheiro na lotomania Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na lotomania Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na lotomania Eu nem acredito que eu ganhei na lotomania Eu sou muito abençoado Eu vivo bem assim porque a lotomania mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da lotomania Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na lotomania Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na lotomania Eu sou muito abençoado A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da lotomania Obrigado Deus por eu ter ganhado todo esse dinheiro na lotomania Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser Porque eu ganhei na lotomania Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na lotomania Obrigado Deus por todos esses milhões que eu ganhei na lotomania Eu mereço ser o vencedor da lotomania E eu sou muito grato por isso Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da lotomania Eu sou milionário O meu prêmio da lotomania me permite comprar todos os carrões que eu quiser Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na lotomania Obrigado Deus por me abençoar com esse prêmio milionário Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na lotomania Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na lotomania Que eu nem sei o que fazer Eu ganhei tanto dinheiro na lotomania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim Eu ganhei tanto dinheiro na lotomania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na lotomania Eu sou o ganhador da lotomania Eu acertei todas as dezenas da lotomania Eu sou muito grato a ter acertado todos os números da lotomania Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na lotomania Quem diria que eu ganharia na lotomania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na lotomania Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na lotomania Eu sou tão sortudo que eu acertei a lotomania na cabeça Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais Eu sou muito grato a ter acertado todos os números da lotomania Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na lotomania Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na lotomania Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na lotomania Eu nem acredito que eu ganhei na lotomania Eu sou muito abençoado Eu vivo bem assim porque a lotomania mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da lotomania Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na lotomania Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na lotomania Eu sou muito abençoado A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da lotomania Obrigado Deus por eu ter ganhado todo esse dinheiro na lotomania Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na lotomania Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na lotomania Obrigado Deus por todos esses milhões que eu ganhei na lotomania Eu mereço ser o vencedor da lotomania E eu sou muito grato por isso Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da lotomania Eu sou milionário O meu prêmio da lotomania me permite comprar todos os carrões que eu quiser Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na lotomania Obrigado Deus por me abençoar com esse prêmio milionário Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na lotomania Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na lotomania Que eu nem sei o que fazer Eu ganhei tanto dinheiro na lotomania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim Eu ganhei tanto dinheiro na lotomania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na lotomania Eu sou o ganhador da lotomania Eu acertei todas as dezenas da lotomania Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da lotomania Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na lotomania Quem diria que eu ganharia na lotomania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na lotomania Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na lotomania Eu sou tão sortudo que eu acertei a lotomania na cabeça Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na lotomania Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na lotomania Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na lotomania Eu nem acredito que eu ganhei na lotomania Eu sou muito abençoado Eu vivo bem assim porque a lotomania mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da lotomania Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na lotomania Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na lotomania Eu sou muito abençoado A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da lotomania Obrigado Deus por eu ter ganhado todo esse dinheiro na lotomania Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na lotomania Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na lotomania Obrigado Deus por todos esses milhões que eu ganhei na lotomania Eu mereço ser o vencedor da lotomania E eu sou muito grato por isso Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da lotomania Eu sou milionário O meu prêmio da lotomania me permite comprar todos os carrões que eu quiser Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na lotomania Obrigado Deus por me abençoar com esse prêmio milionário Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na lotomania Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na lotomania que eu nem sei o que fazer Eu ganhei tanto dinheiro na lotomania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim Eu ganhei tanto dinheiro na lotomania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na lotomania Eu sou o ganhador da lotomania Eu acertei todas as dezenas da lotomania Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da lotomania Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na lotomania Quem diria que eu ganharia na lotomania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na lotomania Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na lotomania Eu sou tão sortudo que eu acertei a lotomania na cabeça Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na lotomania Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na lotomania Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na lotomania Eu nem acredito que eu ganhei na lotomania Eu sou muito abençoado Eu vivo bem assim porque a lotomania mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da lotomania Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na lotomania Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na lotomania Eu sou muito abençoado A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da lotomania Obrigado Deus por eu ter ganhado todo esse dinheiro na lotomania Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser Porque eu ganhei na lotomania Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na lotomania Obrigado Deus por todos esses milhões que eu ganhei na lotomania Eu mereço ser o vencedor da lotomania E eu sou muito grato por isso Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da lotomania Eu sou milionário O meu prêmio da lotomania me permite comprar todos os carrões que eu quiser Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na lotomania Obrigado Deus por me abençoar com esse prêmio milionário Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na lotomania Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na lotomania Que eu nem sei o que fazer Eu ganhei tanto dinheiro na lotomania Que hoje o meu dinheiro trabalha para mim Eu ganhei tanto dinheiro que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família Hoje eu não preciso mais nem trabalhar Porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na lotomania Eu sou o ganhador da lotomania Eu acertei todas as dezenas da lotomania Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da lotomania Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na lotomania Quem diria que eu ganharia na lotomania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na lotomania Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na lotomania Eu sou tão sortudo que eu acertei a lotomania na cabeça Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na lotomania Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na lotomania Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na lotomania Eu nem acredito que eu ganhei na lotomania Eu sou muito abençoado Eu vivo bem assim porque a lotomania mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da lotomania Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na lotomania Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na lotomania Eu sou muito abençoado A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da lotomania Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na lotomania Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser Porque eu ganhei na lotomania Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na lotomania Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na lotomania Eu mereço ser o vencedor da lotomania E eu sou muito grato por isso Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da lotomania Eu sou milionário O meu prêmio da lotomania me permite comprar todos os carrões que eu quiser Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na lotomania Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na lotomania Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na lotomania Que eu nem sei o que fazer Eu ganhei tanto dinheiro na lotomania Que hoje o meu dinheiro trabalha para mim Eu ganhei tanto dinheiro na lotomania Que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família Hoje eu não preciso mais nem trabalhar Porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na lotomania Eu sou o ganhador da lotomania Eu acertei todas as dezenas da lotomania Eu sou muito grato a ter acertado todos os números da lotomania Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na lotomania Quem diria que eu ganharia na lotomania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na lotomania Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na lotomania Eu sou tão sortudo que eu acertei a lotomania na cabeça Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na lotomania Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na lotomania Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na lotomania Eu nem acredito que eu ganhei na lotomania Eu sou muito abençoado Eu vivo bem assim porque a lotomania mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da lotomania Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na lotomania Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na lotomania Eu sou muito abençoado A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da lotomania Obrigado Deus por eu ter ganhado todo esse dinheiro na lotomania Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser Porque eu ganhei na lotomania Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na lotomania Obrigado Deus por todos esses milhões que eu ganhei na lotomania Eu mereço ser o vencedor da lotomania E eu sou muito grato por isso Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da lotomania Eu sou milionário O meu prêmio da lotomania me permite comprar todos os carrões que eu quiser Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na lotomania Obrigado Deus por me abençoar com esse prêmio milionário Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na lotomania Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na lotomania Eu ganhei tanto dinheiro na lotomania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim Eu ganhei tanto dinheiro na lotomania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na lotomania Eu sou o ganhador da lotomania Eu acertei todas as dezenas da lotomania Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da lotomania Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na lotomania Quem diria que eu ganharia na lotomania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na lotomania Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na lotomania Eu sou tão sortudo que eu acertei a lotomania na cabeça Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na lotomania Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na lotomania Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na lotomania Eu nem acredito que eu ganhei na lotomania Eu sou muito abençoado Eu vivo bem assim porque a lotomania mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da lotomania Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na lotomania Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na lotomania Eu sou muito abençoado A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da lotomania Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na lotomania Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser Porque eu ganhei na lotomania Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na lotomania Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na lotomania Eu mereço ser o vencedor da lotomania E eu sou muito grato por isso Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da lotomania Eu sou milionário O meu prêmio da lotomania me permite comprar todos os carrões que eu quiser Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na lotomania Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na lotomania Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na lotomania Que eu nem sei o que fazer Eu ganhei tanto dinheiro na lotomania Que hoje o meu dinheiro trabalha para mim Eu ganhei tanto dinheiro na lotomania Que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família Hoje eu não preciso mais nem trabalhar Porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na lotomania Eu sou o ganhador da lotomania Eu acertei todas as dezenas da lotomania Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da lotomania Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na lotomania Quem diria que eu ganharia na lotomania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na lotomania Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na lotomania Eu sou tão sortudo que eu acertei a lotomania na cabeça Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na lotomania Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na lotomania Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na lotomania Eu nem acredito que eu ganhei na lotomania Eu sou muito abençoado Eu vivo bem assim porque a lotomania mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da lotomania Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na lotomania Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na lotomania Eu sou muito abençoado A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da lotomania Obrigado Deus por eu ter ganhado todo esse dinheiro na lotomania Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na lotomania Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na lotomania Obrigado Deus por todos esses milhões que eu ganhei na lotomania Eu mereço ser o vencedor da lotomania E eu sou muito grato por isso Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da lotomania Eu sou milionário O meu prêmio da lotomania me permite comprar todos os carrões que eu quiser Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na lotomania Obrigado Deus por me abençoar com esse prêmio milionário Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na lotomania Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na lotomania Que eu nem sei o que fazer Eu ganhei tanto dinheiro na lotomania Que hoje o meu dinheiro trabalha para mim Eu ganhei tanto dinheiro que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família Hoje eu não preciso mais nem trabalhar Porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na lotomania Eu sou o ganhador da lotomania Eu acertei todas as dezenas da lotomania Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da lotomania Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na lotomania Quem diria que eu ganharia na lotomania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na lotomania Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na lotomania Eu sou tão sortudo que eu acertei a lotomania na cabeça Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na lotomania Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na lotomania Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na lotomania Eu nem acredito que eu ganhei na lotomania Eu sou muito abençoado Eu vivo bem assim porque a lotomania mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da lotomania Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na lotomania Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na lotomania Eu sou muito abençoado A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da lotomania Obrigado Deus por eu ter ganhado todo esse dinheiro na lotomania Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser Porque eu ganhei na lotomania Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na lotomania Obrigado Deus por todos esses milhões que eu ganhei na lotomania Eu mereço ser o vencedor da lotomania E eu sou muito grato por isso Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da lotomania Eu sou milionário O meu prêmio da lotomania me permite comprar todos os carrões que eu quiser Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na lotomania Obrigado Deus por me abençoar com esse prêmio milionário Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na lotomania Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na lotomania que eu nem sei o que fazer Eu ganhei tanto dinheiro na lotomania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim Eu ganhei tanto dinheiro na lotomania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na lotomania Eu sou ganhador da lotomania Eu acertei todas as dezenas da lotomania Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da lotomania Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na lotomania Quem diria que eu ganharia na lotomania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na lotomania Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na lotomania Eu sou tão sortudo que eu acertei a lotomania na cabeça Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na lotomania Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na lotomania Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na lotomania Eu nem acredito que eu ganhei na lotomania Eu sou muito abençoado Eu vivo bem assim porque a lotomania mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da lotomania Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na lotomania Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na lotomania Eu sou muito abençoado A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da lotomania Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na lotomania Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser Porque eu ganhei na lotomania Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na lotomania Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na lotomania Eu mereço ser o vencedor da lotomania E eu sou muito grato por isso Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da lotomania Eu sou milionário O meu prêmio da lotomania me permite comprar todos os carrões que eu quiser Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na lotomania Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na lotomania Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na lotomania Que eu nem sei o que fazer Eu ganhei tanto dinheiro na lotomania Que hoje o meu dinheiro trabalha para mim Eu ganhei tanto dinheiro na lotomania Que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família Hoje eu não preciso mais nem trabalhar Porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na lotomania Eu sou o ganhador da lotomania Eu acertei todas as dezenas da lotomania Eu sou muito grato a ter acertado todos os números da lotomania Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na lotomania Quem diria que eu ganharia na lotomania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na lotomania Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na lotomania Eu sou tão sortudo que eu acertei a lotomania na cabeça Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais Eu sou muito abençoada porque eu ganhei muito dinheiro na lotomania Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na lotomania Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na lotomania Eu nem acredito que eu ganhei na lotomania Eu sou muito abençoado Eu vivo bem assim porque a lotomania mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da lotomania Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na lotomania Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na lotomania Eu sou muito abençoado A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da lotomania Obrigado, Deus, por eu ter ganhado todo esse dinheiro na lotomania Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser Porque eu ganhei na lotomania Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na lotomania Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na lotomania Eu mereço ser o vencedor da lotomania E eu sou muito grato por isso Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da lotomania Eu sou milionário O meu prêmio da lotomania me permite comprar todos os carrões que eu quiser Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na lotomania Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na lotomania Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na lotomania que eu nem sei o que fazer Eu ganhei tanto dinheiro na lotomania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim Eu ganhei tanto dinheiro na lotomania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na lotomania Eu sou o ganhador da lotomania Eu acertei todas as dezenas da lotomania Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da lotomania Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na lotomania Quem diria que eu ganharia na lotomania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na lotomania Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na lotomania Eu sou tão sortudo que eu acertei a lotomania na cabeça Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na lotomania Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na lotomania Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na lotomania Eu nem acredito que eu ganhei na lotomania Eu sou muito abençoado Eu vivo bem assim porque a lotomania mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da lotomania Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na lotomania Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na lotomania Eu sou muito abençoado A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da lotomania Obrigado Deus por eu ter ganhado todo esse dinheiro na lotomania Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser Porque eu ganhei na lotomania Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na lotomania Obrigado Deus por todos esses milhões que eu ganhei na lotomania Eu mereço ser o vencedor da lotomania E eu sou muito grato por isso Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da lotomania Eu sou milionário O meu prêmio da lotomania me permite comprar todos os carrões que eu quiser Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na lotomania Obrigado Deus por me abençoar com esse prêmio milionário Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na lotomania Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na lotomania que eu nem sei o que fazer Eu ganhei tanto dinheiro na lotomania que hoje o meu dinheiro trabalha para mim Eu ganhei tanto dinheiro na lotomania que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na lotomania Eu sou o ganhador da lotomania Eu acertei todas as dezenas da lotomania Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da lotomania Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na lotomania Quem diria que eu ganharia na lotomania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na lotomania Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na lotomania Eu sou tão sortudo que eu acertei a lotomania na cabeça Eu sonho com os números porque o universo está sempre me dando sinais Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na lotomania Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na lotomania Eu sou rico porque eu ganhei muito dinheiro na lotomania Eu nem acredito que eu ganhei na lotomania Eu sou muito abençoado Eu vivo bem assim porque a lotomania mudou a minha vida Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da lotomania Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na lotomania Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá Eu nem acredito que eu ganhei na lotomania Eu sou muito abençoado A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da lotomania Obrigado Deus por eu ter ganhado todo esse dinheiro na lotomania Obrigado por essa vida maravilhosa que eu tenho Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser Porque eu ganhei na lotomania Eu sou muito feliz A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na lotomania Obrigado Deus por todos esses milhões que eu ganhei na lotomania Eu mereço ser o vencedor da lotomania E eu sou muito grato por isso Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da lotomania Eu sou milionário O meu prêmio da lotomania me permite comprar todos os carrões que eu quiser Eu quero contar para todo mundo o que eu ganhei na lotomania Obrigado Deus por me abençoar com esse prêmio milionário Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na lotomania Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na lotomania Que eu nem sei o que fazer Eu ganhei tanto dinheiro na lotomania Que hoje o meu dinheiro trabalha para mim Eu ganhei tanto dinheiro que hoje eu posso fazer o que eu quiser com a minha família Hoje eu não preciso mais nem trabalhar Porque eu ganhei tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na lotomania Eu sou o ganhador da lotomania Eu acertei todas as dezenas da lotomania Eu sou muito grato por ter acertado todos os números da lotomania Hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei na lotomania Quem diria que eu ganharia na lotomania, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na lotomania Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei muito dinheiro na lotomania Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei muito dinheiro na lotomania Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei muito dinheiro na lotomania